Ô gente, até agora eu não consegui consertar meu short. Ô Dex, meu presente de 400 até hoje você não me mandou, viu? O Dragolina me falou que você ia entrar e ia me mandar um presente de 400, sei lá o que. E até hoje você não me deu nada. Oi Josuel. Eu falo mesmo. Fiquei super esperançosa. E D111. Não tem como te cumprimentar, meu bem, porque você tá sem nome, mas bem-vindo. Eu cuido de você, Dex. Eu tenho maior carinho com você. Oi Portuga. Mentira, mentira. Eu não te achei mentira, mentira, mentira. Eu não entendi porque você entrou na minha live. Não. Você entrou na minha live e já falou assim, ai me segue, não sei o que. Eu falei, ó. Fogado. Não sabia, uai. Como é que eu ia saber? Tem bola de cristal, uai. Mas eu não sabia. Se eu soubesse, enfim, na hora. Oi Marco Aurélio. Oi Eric. Vocês são muito doidos. Vocês fazem uma conta, duas, três, quatro. Não sei pra que isso tudo. Eu custo cuidar de uma. Imagina se eu tivesse duas. Tá brincando, né? Vocês estão brincando. O Júlio entrou hoje um pouquinho na minha live e saiu. O Júlio Gomes. Acho que ele queria que eu colocasse ele de administrado, tá? Oi Cleberson. Boa noite. Oi Joker. Gente, eu só vou olhar um negócio aqui. Peraí, já volto. Oi Kedati. Oi Joker. Já volto. Peraí. O Júlio Gomes.